Eu vou abrir minha sede com três palavras divinas Ó minha mãe Bernadina, ó meu Padim Gilbado Ante a peça figurada, que a minha força é divina A estrela macutena, tá em primeiro gaberreiro Guerreiro, cheguei agora, está na hora de brincar nesse lugar Guerreiro, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu pego lá, tenho paciência, vou pedir licença, como eu quero entrar Guerreiro, cheguei agora, está na hora de brincar nesse lugar Guerreiro, cheguei agora Guerreiro, cheguei agora Guerreiro, cheguei agora, está na hora de brincar nesse lugar Guerreiro, cheguei agora Guerreiro, cheguei agora, está na hora de brincar 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 Acesse o nosso canal e ative o nosso canal. CIDADE NO BRASIL Ele passou, corriba na carafeita A vida quero sempre seu amor Ele passou, corriba na carafeita Ele passou, corriba na carafeita Eu tava lá em calveira No meio da terra, quando a gente não passou Ele passou, corriba na carafeita Ele passou, corriba na carafeita Ele passou, corriba na carafeita Amém! 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 O que a gente faz? A gente faz isso. O que é isso? Por mais? Vamos lá! 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 Vamo! Vamos lá! Fica na hora de brincar no lugar 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 Fica na hora... Fica na hora...